Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre desregulação da criança. O que é isso? E por que a gente precisa evitar que uma criança fique desregulada? Desregulação é quando a criança sai de um padrão estável, de um padrão calmo, de uma condição de aprendizagem. A desregulação é quando as crianças começam a fazer birras, ficam muito irritadas, se desorganizam sensorialmente e acabam fazendo comportamentos muito disruptivos e que a gente sabe que tenta chamar essa criança, ela não dá atenção, ela não consegue se conectar, ela não consegue ficar presente para aprender. As desregulações mais graves, que são as grandes irritações, as grandes perturbações, qualquer um percebe, né? Mas aqui, o objetivo desse vídeo é atentar para desregulações que são sutis e que muitas vezes fazem parte ali do dia a dia de uma criança e a gente já encara como normais. Por exemplo, quando uma criança se esquiva ou foge de uma interação. Quando a gente tenta apresentar um brinquedo e ela se vira, ela pega o material dela e sai de perto e vai fazer as coisas dela. Esses comportamentos, eles são comportamentos que estão trazendo ali, junto com eles, um mal-estar da criança. Estão trazendo ali uma vontade de ficar longe. Porque quando ela foge, é porque aquilo é desagradável para ela. Então, a dica principal desse vídeo é, se você percebe a sua criança fazendo isso em algum momento, se você é terapeuta ou pai e mãe, e percebe a sua criança fazendo isso em algum momento, observa o que você fez imediatamente antes dela fugir de você. O que você fez? Você chegou muito perto? Você trouxe ideias suas? Você falou muito alto? Você deu uma bronca? O que fez com que essa criança saísse? O que aconteceu antes, na hora que ela se afastou? Presta atenção nisso, porque isso, o ideal é você não fazer mais. Vai tentando outras estratégias, outras formas e perceba o que faz a criança olhar para você. O que faz essa criança sorrir? O que faz essa criança permitir a sua presença? São muito sutis esses comportamentos em crianças pequenas. Aprende a observar. Você pode também filmar as suas interações com a criança, para depois você mesmo assistir e tentar ver o que você fez que essa criança gostou, que foi legal para ela. Às vezes é um sorriso suave, sutil, às vezes é um olhar muito rápido para você, desse jeito que eu estou fazendo aqui. Não são, assim, comportamentos super na cara, então ela olha para você, ri e fala, legal. Não, isso qualquer um sabe observar, isso é muito óbvio. Sinais em crianças, principalmente que tem atrasos no desenvolvimento, são muito rápidos e muito sutis. Então aprende a observar. Mas, principalmente, cuidado quando a criança faz essa desregulação sutil também, que a gente já está acostumado e não leva a sério, mas que traz uma sensação não boa para ela. Vamos fazer mais do que faz essa criança feliz, do que faz essa criança ter motivação, do que faz essa criança ter bem-estar em ficar com a gente. Combinado? Um beijo para vocês e não esquece de dar um joinha, porque assim o YouTube compartilha esse vídeo com mais pessoas que precisam dessa informação. Tchau, tchau!